Esses dias, vi esse maluco arrepiando nas manobras de nunchaku e na hora eu pensei Preciso aprender isso! Então no vídeo de hoje, aprenderei 5 manobras básicas dessa, que é uma das armas mais emblemáticas de qualquer filme de porradaria. Mas e aí, será que é muito difícil? E quanto tempo você acha que uma pessoa comum demoraria pra aprender? É isso que vamos descobrir no vídeo de hoje! Começando pela base, porque sem ela nada se sustenta. Pô, você acabou de conhecer uma pessoa e já vai mandar um pesco-tapa? Claro que não, né? Primeiro tem que pegar intimidade, tem que virar amigo. E com o nunchaku é a mesma coisa. Antes de querer mandar as piruetas doidas, precisamos aprender o básico. Começando pelo giro simples do Michelangelo. Ih, esse é besta, 5 minutinhos e já era. Na sequência partimos para o giro infinito. Sempre lembrando de praticar todas as manobras com os dois braços. E aqui, aprender a girar em um sentido foi molezinha. O problema foi quando tentei girar no outro sentido. Não importa o quanto eu tentasse, parece que meu cérebro bugava e eu simplesmente não conseguia fazer o infinito ao contrário. Calma aí, calma aí. Calma aí. Calma aí que eu me complicou. E o pior é que eu tava perdendo um tempão e não melhorava nada. Ah, mano, tô aqui me matando à toa. Saber fazer o infinito pra um sentido já tá bom, já tá bom. No fim, eu só estava querendo pegar a base. Porque sem ela, seria impossível aprender as manobras de verdade. O que nos leva ao próximo movimento. O bate-sovaco. Primeiro, você precisa treinar o vai e vem. Que é bater o nunchaku no suvaco pela frente e já aproveitar o embalo pra bater no suvaco por trás. Só que quando for treinar, evita a gente ficar com o cara de cu, que nem eu fiquei aqui. E depois, é só adicionar um giro simples entre as batidas. Teoricamente, parecia tudo muito fácil. Mas pegar a prática, ó, deu trabalho. Porque minha coordenação não tava ajudando muito. Mas depois de duas horas e sete minutos treinando, eu finalmente peguei o jeito. Bora! E agora vocês já conseguem imaginar onde isso vai levar. Agora que já pegamos o básico e aprendemos o bate-sovaco, bora partir pras firulas e aprender a primeira manobrinha, que é o puxa-sovaco do Bruce Lee. Porque quando eu penso em nunchaku, essa é a primeira coisa que me vem na cabeça. O Bruce Lee puxando nunchaku de sovaco pra sovaco. Primeiro, você precisa entender a posição dos braços quando for puxar do sovaco. E não se preocupa, que no começo vai dar uma confundida. Mas nada que cinco minutinhos não resolvam. Aí é só treinar o movimento de puxar do sovaco com os dois braços. A dificuldade aqui é que direto você erra a mão e fica tomando nunchakada nas costas. Daí a importância de se comprar um nunchaku de treino. Aí tomar palada nas costas ninguém quer, né? E 55 minutos depois, eu já tava conseguindo passar entre os braços de forma simples. E logo na sequência, deu uma incrementada na firula pra ficar mais legal. Bora! Agora chega de sovaco e partiu pra segunda manobra. O infinito lateral. E vou falar que, mesmo acompanhando o tutorial, tava bizarramente difícil de entender. Não tô entendendo nada. Até tentei desmembrar o movimento, passo a passo. Mas de verdade, só começou a dar certo mesmo depois que eu percebi algo muito importante. Parece até historinha de filme. Concentre-se. Olho no meu olho. Mas você não pode querer seguir o movimento à risca, como uma receita de bolo. É muito melhor você sentir o flow e dar continuidade ao movimento. Uma coisa que eu percebi, é que muito mais do que tentar decorar, se é pra frente, se é pra trás, o que gira, é muito mais tentar sentir onde que tá a ponta do nunchaku, sempre tentando manter a corrente reta. E aí você vai sentindo ainda na fluidez do movimento. Ah, se era pra ir uma pra frente e uma pra trás, e na hora ficou melhor dar duas pra frente, dar duas pra frente e depois você joga pra trás. E aí vai. E só depois que passei a sentir o movimento dos giros, que a manobra começou a dar certo. Imagina uma linha divisória na lateral do seu corpo. Primeiro você dá um giro pela frente e já se prepara pra girar atrás. Quando estiver completando a volta, vira o punho pra dentro como se fosse dar uma colherada no pudim, e gira novamente atrás. E terminando a colherada, você joga de novo pra frente. Mas isso você pode alterar e improvisar, dependendo de como o nunchaku tá girando. Dessa vez eu fui inteligente e comprei um de treino, se não, se isso aqui fosse de madeira maciça, ó, tava lascado. E depois de 52 minutos treinando, eu finalmente entendi como fazer. Aprender o infinito lateral foi bom, mas confesso que o que me deixou mais encafifado foi essa jogadinha inicial do maluco. Vou ter que aprender isso. O pior é que eu não achei nenhum tutorial ensinando, então eu terei que aprender na raça. Acho que esse foi o vídeo que eu mais assisti em looping na vida. Tive que assistir em câmera lenta várias vezes. Mas não me entrava na cabeça como ele fazia aquilo. Parecia que era só jogar o nunchaku que ele magicamente se abria na mão. Vou deixar apoiado aqui e segurar cruzado. Aí na teoria, eu preciso dar um pancadão pra baixo, e isso aqui vai abrir, girar, e eu consigo pegar. Calma, 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 que eu não sei se estou fazendo certo. Eu acho que sim, mas não sei, não tenho certeza. Não sei como, mas parece que foi. Até fiquei de pé pra ver se eu estava fazendo certo, porque estava bom demais pra ser verdade. Tá de brincadeira. Acho que foi a manobra mais rápida que eu já aprendi na história do canal. E se essa foi rápida, a próxima vai dar trabalho. A penúltima manobra é o giro de dois punhos. Segura com a mão trocada e joga o cabo pra cima. Quando ele der a volta no seu punho, você larga, pega, impulsiona até chegar na outra mão. E não se preocupe em tentar fazer rápido. No começo, você vai ficar todo desengonçado. Então é melhor, primeiro aprender o movimento, e depois ir aumentando a velocidade aos poucos. Porque nunchaku é uma parada muito diferente de qualquer coisa que estamos acostumados. E se até o Bruce Lee erra, quem somos nós? O importante é persistir e treinar que uma hora vai. Última manobra é o giro de punho infinito. Aqui é quase a mesma coisa. A diferença é que você vai jogar, pegar e dar impulso no loop infinito tudo com a mesma mão. E vocês perceberam que até agora eu só treinei a base e as manobras de firula. É, hoje eu achei melhor não misturar com as técnicas de pancadaria. Mas independente de ser porrada ou firula, os treinamentos continuaram. Até que, após uma hora e quarenta minutos, eu peguei os esquemas. Mas dar só um giro não sai pra nada. Agora chegou o momento do grande desafio final. Consegui girar dez vezes seguidas. Mas antes disso, deixa eu colocar uma roupa mais adequada. Aê, se liga na habilidade do garoto. Quase que não dá pra saber quem é quem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá que eu tô confiante. Porque a parte boa é que quanto mais manobras você aprende, mais fáceis as próximas vão ficando. Não, mentira. Demorei um monte pra aprender todas. E dado o histórico, eu já tava me preparando pra passar as próximas duas horas tentando, fantasiada de pintinho amarelinho. Não pode deixar a corrente dobrar. Tem que sempre deixá-la esticadinha. Essa que é a dificuldade. Mas para a minha surpresa, após 32 minutos, isso aconteceu. E se você gostou do vídeo, já assiste esse outro aqui que eu tenho certeza que você vai gostar. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Bora explorar, meu povo.